E mais uma luta e uma oportunidade de estar aqui na Filadélfia, onde pra mim inspirou e inspira muitos atletas. Agradeço a oportunidade de lutar mais uma vez e em busca de um sonho, que é os três cinturões, que todo atleta sonha em ser campeão e ter a coroa máxima. E eu vou subir pra realizar mais um sonho. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Filadélfia e de acolher o sonho de unificar todos os títulos na maior luta da minha carreira. Eu quero agradecer a Deus primeiro. E é isso. E no friday night, vamos ver quem será a melhor luta da mulher. Obrigada. 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 Like, subscribe, and share. As always, if you want to support us to the next level, head over to the patreon.com. Backslash the Boxing Force. We have tons of exclusives from Border Wars, the title, betting shows, the list goes on and on and on. But in addition to that, if you guys have questions for fighters, trainers, and promoters, this is where you can submit them. We will run out, get these questions answered, and put it back on the show just for you guys. Appreciate it. Peace.